Lucas ZS Ilha foda, Ilha foda O DJ do baile sempre é campo até canão Ilha foda, Ilha foda O DJ do baile sempre é campo até canão Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma safadinha Muito bom socar nessa buceta apertadinha Lucas ZS, solta a putaria, porra É setecentas por minuto e o vovô gosta de socar Soca, 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 soca Soca, 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 so Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom soltar nessa burceta apertadinha Toma, toma safadinha Muito bom, toma safadinha Muito bom, soltar nessa burceta apertadinha Lucas ZS, solta a putaria, porra Toma, toma safadinha Toma, toma safadinha E aí Obrigado.